Oi, gente! Caraca, quanto tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E desde a última quinta-feira, quer dizer, sem ser essa agora, né? Hoje é domingo, sem ser nessa última quinta, a outra quinta, estreou o meu episódio de Muciranas Brasil. E aí muita gente que me conhece, né, começou a perguntar assim, como é que você foi parar nesse programa, assim, porque você não falou nada. Quem me conhece percebe que o episódio já foi gravado há bastante tempo, porque, assim, o meu filho mais novo, ele já passou de mim, né? Então, assim, os meninos já mudaram bastante, né? E quem mora também por aqui, né, acompanhou a gravação, né? Não sei se vocês repararam, tem uns prédios, né, que ficam de frente pra minha casa, né? E no dia das gravações, foram dois dias de gravação, no dia das gravações sempre tinha alguém na janela, né? Sempre tinha gente assistindo e tal, aquela coisa de o que será que estão gravando, né? Novela, programa, né? Porque são equipamentos bem grandes, né? E aí vem todo mundo, vem uma equipe, assim, sei lá, eu acho que era uma, duas, três, quatro, cinco, umas sete, oito pessoas, né? E as vans paravam aqui na frente, né? E ficavam aqui o dia todo. Enfim, então é uma coisa que chama atenção, né? Então a vizinhança vai toda, né, gente? Subúrbio, né, minha gente? Então... E aí o povo fica com aquela curiosidade, né? Mas passou, até porque as gravações de Muquiranas aconteceram em agosto de 2022. Há exatos dois anos, porque as gravações, as minhas gravações aconteceram no dia 18 e 19 de agosto de 2022. Tem no meu Instagram, tem nos destaques, tem o dia da gravação, né? Hoje em dia, né, tá como destaque Muquiranas, né? Porque eu já coloquei, mas se vocês olharem, tem lá os vídeos das vans chegando, indo embora, né? Dia de gravação, doida pra contar pra vocês o que que é. Há 103 semanas atrás, né? Então, assim, há dois anos atrás. Quando eu fiz aquele destaque, o programa foi gravado em agosto e aí ele passaria no início do ano, né? Tava previsto pra janeiro, depois passou pra março. Bem, depois aí a gente ficou a perder de vista, né? Por que que isso aconteceu? Porque na época que a gente gravou era Discovery. E aí depois a HBO comprou a Discovery, eu acho que foi isso, né? E aí os episódios que já estavam todos editados tiveram que ser reeditados. E aí depois disso, HBO virou Maxi, né? Enfim, e aí teve que ser reeditado de novo. E aí, assim, eu sinceramente já tava crente que não ia nem mais passar. E aí aquela perguntinha que todo mundo me fez. Sim, mas como é que te encontraram? Como é que você foi, né? Fez inscrição pro programa? Porque eu soube que teve inscrição pro programa. Não, eu não fiz inscrição. Eu nunca tinha visto o Muquiranas, tá? Eu fui conhecer o programa depois que eu participei do reality. Eu fui chamada pelo meu Instagram. Ó, eu fui chamada no dia 28 de junho de 2022, né? Pelo Clayton. Ele é produtor do casting da Endemol. E aí ele entrou em contato pelo Instagram, né? E falou, se apresentou, né? E aí ele me pediu o meu telefone, né? Pra ele poder me ligar no dia seguinte. Marcou certinho, ligou. A gente conversou e tal. E falou, ah, eu vou te mandar o que a gente vai precisar de documentação. Falou, você vai passar por uma série de entrevistas, né? Com o pessoal da produção e tal. E por último, nosso diretor. E até que chegou o dia da gravação. De junho, julho, agosto. Eles vieram pra gravar, né? Marcamos o dia certinho e tal. A gente gravou o primeiro dia todo aqui em casa. O segundo dia nós fomos em Madureira, de manhã. E depois finalizamos tudo também aqui em casa. A gente gravou muita coisa. Tanto que, assim, pelo menos a parte... A minha parte, né? Eu não sei se com todos os muquiranas aconteceu assim. Mas, assim... Nossa, de tudo que eu mostrei, dava pra ter uma segunda temporada. Mas, eu acho que não vai ter, né? A gente não foi avisado de nada, né? Então, assim... Com certeza, eles gravaram bastante coisa pra que depois a própria produção, né? O pessoal que faz o roteiro e tal. Pegassem, né? Diferentes perfis. Pegassem... Porque a gente viu que tá bem variado, né? O muquiranas Brasil. E aí, assim... Me surpreendeu, né? A minha habilidade especial ser justamente a taxidermia. Porque não, não é uma coisa que eu faça, né? Até já recebi gente perguntando... Gente que assistiu o vídeo da taxidermia da Gaia, né? Que foi a cachorra que eu fiz pro papai. Gente, eu sei que ela não ficou bonita. Ela realmente não estava bonita, tá? Vou me defender. Ela realmente já não estava bonita. Ela tinha um câncer já há alguns anos. Um câncer que abria no focinho. Abria pra dentro da boca. E ele chegou até o cérebro, né? Então, assim... Nossa! No vídeo eu mostro, né? Depois que eu tirei o crânio, limpei e tal. Ela tinha um buraco, tadinha, no cérebro. Assim, foi muito triste. A gente tentou de tudo. Mas, assim... Não deu jeito. O câncer só se expandiu. Então, assim... Quando ela morreu... Ela já estava... Ela estava justamente... Aquilo aberto, né? Que aquilo abria e depois recuava um pouco. Ela estava, assim... Bem deformada. A parte que abriu... É... Eu tive que encontrar pelo pra poder fazer. Porque não tinha pele ali, né? Era uma ferida. Uma grande ferida aberta. É... Então, assim... Ela já estava bem deformadinha, tadinha. E estava tosada, né? O que, assim... Não é a característica do Golden, né? Ela tinha aquele pelo bonito, né? Antes do câncer e tal. E ela estava tosadinha, tadinha. Ela já estava, assim, bem... Tadinha. Não era feia, coitadinha. Mas, assim... Eu piorei bastante o negócio, né? Mas... É... Papai estava com Alzheimer na época. No vídeo tem tudo explicadinho, né, gente? A doença do papai também foi só avançando, né? E... Os... Os últimos momentos do papai em casa foram, sim, com a companheira dele. É... Ele ficou bem emocionado quando eu cheguei com a Gaia. É... E, assim... Todo dia ele limpava ela. Todo dia ele sentava. Todo dia ele penteava. Todo dia ele conversava com ela. Sabe? E... É isso, gente. É... Aí eu não esperava, né? Eu não esperava que fosse passar justamente a taxidermia. Eu também palhei meu gato, né? O meu Pará foi meu primeiro gato. Enfim, outra história. Também tem história lá no blog. O Pará eu nunca fiz o vídeo aqui pro canal. Gravei também todo o processo de taxidermia dele, né? Igualzinho o vídeo da Gaia. Mas nunca editei pra colocar aqui. Vou editar. Vou editar pra colocar aqui. É... Pros curiosos, tá, gente? Que muita gente, assim... A gente não tem uma cultura no nosso país de taxidermia, né? De empalhamento, né? É... Vamos falar no popular. A gente não tem essa cultura aqui. A gente não tem período de caça. A gente não tem... É... Nada disso, né? Então, pra nossa cultura é um pouco chocante, né? Confesso que, pra mim, tá? Eu tenho as minhas esquisitizes, né, gente? É... Sempre foi uma coisa que eu gostei, né? E quando meu pai pediu, eu me interessei, né? Mais ainda. É... Pra controle de uma determinada espécie, né? E eles... Enfim... Empalham a cabeça, né? Do... Do veado, do urso, do... E aí, quando eu terminei o curso em dezembro... É... O que é que eu imaginei, né? Pensei... Ah, quando eu ver um pombo na rua, eu vou pegar pra, né? Empalhar. Quando eu ver um animal morto, né? Na rua, eu vou pegar pra poder empalhar. Vou começar a treinar com o quê? Com bicho pequeno. Lógico que é o que a gente vê na rua, né? Rato, pombo, enfim... No máximo, um gato, né? Tudo aconteceu, assim, muito, sabe? De repente... Me defendendo aqui, por que eu fiz a cachorra feia? É... Tudo aconteceu, né? Assim, de uma hora pra outra. Ela ficou guardada num freezer e tal. Enfim... E aí, eu não imaginei que fosse passar justamente a taxidermia. Foi uma das coisas que a gente menos falou, sabe? Uma das coisas que eu menos falei, porque foi no momento em que a gente fez uma gravação no meu cantinho de meditação, né? Aquele cantinho ali onde fica o gato empalhado, era um cantinho que ele é todo. Todo com coisa assim, que eu peguei no lixo, né? As plaquinhas que vem escrito ali, alegria, amor. Eu peguei aquelas plaquinhas e aí eu desenhei, aí eu juntei elas com fio. Tudo ali foi achadinho de algum lugar. Então, assim, eu imaginei que fosse passar aquele cantinho. Que a gente filmou ali bastante tempo e tal. Mostrei um pouquinho de cada coisa. Mas não, o que mais chamou a atenção ali foi o gato, né? Eu particularmente gosto muito de... Tem gente que às vezes diz, né? Ah, você é mórbida. Não, não sou mórbida. Eu sou fúnebre. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra, tá, gente? É... Que morbidez é doença, né? Então, não. Eu não curto coisas... Não curto nada mórbido, né? Eu gosto de filme de terror. Adoro. Aqueles filmes bem sangrentos, sabe? Gosto. É o meu estilo de filme preferido. Eu gostei de fazer o curso de taxidermia, tá? Eu sempre tive interesse em tanatopraxia. Nunca fiz o curso, né? Tanatopraxia tem aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é em Nova Iguaçu. Já procurei. Já peguei informação, né? Né, pro maquiagem. Eu acho um trabalho muito bonito, tá? Todo mundo acha estranho quando eu falo isso. Que, nossa, cemitério é um local que eu sinto muita paz. E, assim, não tenho o menor medo, entre aspas, tá? De cemitério. Não tenho medo de morto. Eu tenho medo de vivo, né? Então, assim, não é um local que eu faça visitas mais frequentes. Eu só vou no cemitério, realmente, aniversário do meu pai, né? Dia dos mortos. Dia dos pais. Mas, só nas datas comemorativas mesmo, não por não me sentir à vontade, tá? Eu não vou por não sentir segurança, né? É um local que é aberto. É um local que entra qualquer pessoa. É um local que a minha família, o nosso já digo, é no cemitério do Caju, né? No São Francisco Xavier. Então, assim, o entorno ali todo, né? É um entorno bem perigoso e tal. Então, não é um local que você se sinta com segurança. Que você, né? Todo cemitério é muito deserto. É muito, mas não tenho medo do morto. Tenho medo do vivo, justamente, né? Então, assim, não é um local que, ah, poxa, você gosta de fazer visita? Não. Mas é um ambiente pra mim de paz, tá? E eu gostaria muito. A tanatopraxia é uma área que sempre me interessou, né? Necropsia. Enfim, eu recentemente tive uma perda na família de um sobrinho jovem, né? E ele tava bem deformado. E, nossa, fizeram um trabalho, assim, lindo, 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 sabe? Ele ficou com a carinha de anjo que ele tinha. É um trabalho que eu acho, assim, belíssimo mesmo, louvável, sabe? A pessoa... Ai, deixar a pessoa ali pro último momento, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa, por exemplo, tem gente, né? Até na minha família mesmo, que não gosta de enterro, que na hora do velório não gosta de chegar perto do corpo. Não, não quero ver, não quero ficar com essa imagem na minha cabeça. Não, eu já não gosto de não ter essa imagem na minha cabeça. Eu quero me despedir, eu preciso ver a pessoa indo, sabe? Eu quero vê-la indo, eu não quero que ela pense que eu não fui naquele momento, sabe? Ai, gente, é uma coisa assim... Ah, pô, a pessoa sabe, a pessoa, né? Enfim, mas é uma coisa que eu, eu, né? Eu gosto de ver a pessoa naquele último momento. Eu gosto de chegar perto no velório. Eu gosto de me aproximar, eu gosto de ver. Eu gosto de... não sei, sabe? Eu gosto de ter aquela imagem ali, não como o último. Eu vou lembrar da pessoa sorrindo, eu vou lembrar da pessoa feliz, eu vou lembrar dos melhores momentos. Eu não fico com aquela imagem da... Ai, sabe? É uma coisa que não me impressiona, é a morte. Eu acho que é a única coisa que todo mundo, assim, vai passar, sabe? Todo mundo vai ter aquele momento, vai chegar naquele momento. É aquela coisa que é certa pra todo mundo. E, assim, como cristã que eu sou, eu acredito na vida após a morte, né? E se eu acredito nessa vida após a morte, que é a salvação, que é o paraíso, que é... Sabe? Tudo aquilo que a gente, né? Espera desde a nossa infância. Caramba, sabe? Eu não posso me prender àquela coisa de que... Ai, mas você não tem mais a pessoa, sabe? Eu acho que o ser humano é muito egoísta quanto a isso, né? Porque eu não sei nas outras religiões, né? Mas tô dizendo assim, o cristão em si, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o paraíso, sobre a vida após a morte, né? Sobre você ter a vida eterna, receber essa graça. E, no entanto, quando alguém morre, é aquele desespero, aquele chororô, aquela coisa, sabe? Como se o mundo estivesse acabando. Não, né? A vida não acabou, né? A vida acabou naquele corpo ali, né? E a pessoa tá indo, né? Sabe? Ficar no céu, tá indo pro paraíso, tá indo pra vida eterna. Vai ficar, sabe? Junto com o pai. Então, assim, pra mim, é uma coisa que a gente, como ser humano, como cristão, né? Lógico, eu não sei nas outras religiões, mas, assim, é uma coisa que, sabe? Não bate, né? A tua crença ali não tá batendo com, sabe? As pessoas são egoístas a ponto de... Ai, poxa, eu preferia ficar com meu parente vivo na cama, sabe? Porque você sofre, sabe? E o outro? Você acha que o outro não tá sofrendo na cama, deitado, dependendo de todo mundo pra comer, pra ir no banheiro, pra tomar banho, sabe? Que egoísmo é esse? Eu não consigo entender isso, assim. Mas a grande maioria das pessoas tem um problema com a morte, que é um problema que eu não tenho. Eu lido com a morte muitíssimo bem mesmo. Então, essa é a minha esquisitice, né? Que, no caso, no programa, saiu com uma habilidade especial, a taxidermia, que foi, realmente, o curso que eu fiz para fazer a Gaia, né? E fiz com o Pará, vou fazer o vídeo dele. E aí, quando nós fomos gravar em Madureira, eu também achei na loja, no Bazar Venetilo, que é uma loja que eu adoro, que, inclusive, agora tem aqui no Meier também, lá do outro lado do Meier. Eu achei um negócio pra enrolar a bisnaga da pasta de dente, sabe? Ou de alguma pomada, né? Enfim. Caramba, aquilo dali foi, assim, um achado, né? Não tava esperando, não foi programado, não foi planejado. E aí, assim, quando eu achei aquilo, eu achei, depois a gente gravou em casa, né? Mostrando como é que ele funcionava e tal. Falei, ah, isso vai passar com certeza, né? Essa muquiranice vai passar com certeza. Mas não, não passou. E, assim, durante esse tempo em que a gente tava esperando fazer alguma coisa, né? Esperando ir pro ar e tal. Eu pensei em gravar algumas coisas, né? Algumas muquiranices minhas. Mas aí eu pensava assim, ah, não, isso eu gravei pro programa, não vou mostrar ainda, né? Então, assim, a gente não sabia o que ia passar, né? Mas quem me conhece, né, sabe quais são as minhas muquiranices, sabe dos meus cremes, sabe das minhas misturas de maquiagem. E aí, hoje lá no Instagram eu só tenho uma dica muquirana, que não passou no programa. Aliás, essa eu acho que a gente nem gravou, essa eu acho que eu nem mostrei pro programa. Mas é uma dica muito legal, tá? Fica a dica. E aí, todo domingo eu vou soltar uma dica muquirana lá no meu Instagram. Se eu conseguir, eu gravo o vídeo. Juro que eu queria gravar mais vídeo pro YouTube, mas, assim, o YouTube toma tempo, né, gente? A gente tem que parar pra gravar, depois editar, sabe? Então, assim, toma muito mais tempo. E aí acaba que é a rede social, que, assim, embora eu goste, eu sempre deixo, assim, mais de lado. Mas vou tentar fazer todo domingo. Ah, então, pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Vou mostrar mais das minhas esquisitices. Vou trazer o vídeo do Pará, porque aí é só editar, né? E não esquece de deixar um joinha aí no vídeo pra ajudar, mamãezica aqui, né? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E aí me segue lá no Instagram também, ok? E um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E aí